Eu proponho que façamos hoje, senhoras ministras, a eleição do nosso presidente para 2021. Observe que o artigo 4º do nosso regimento interno, em seu parágrafo primeiro, diz que a turma é presidida pelo nível mais antigo dentro dos seus membros, por um período de um ano, vedada a recondução, até que todos os seus integrantes hajam exercido a presidência, observada a ordem decrescente de antiguidade. No parágrafo segundo, o presidente do tribunal, vou deixar o cargo, passa a integrar a turma de que sai o novo presidente. Observo também, a secretaria me faz chegar aos dados, que a nossa curma em 2015 esteve sobre a minha presidência, em 2016, pela presidência do ministro Luiz Roberto Barroso, em 2017, o ministro Marco Aureli, em 2018, o ministro Alexandre de Moraes, em 2019, o ministro Luiz Pucas. Em 2020, em 2020, voltei eu à presidência e, em função de deixar a presidência da casa, o ministro Dias Toffoli, a nós, veio se integrar. Proponho, então, que elejamos, por aclamação, o ministro Dias Toffoli, o presidente da primeira turma para o ano de 2021, em nossos colegas. Ministro Alexandre. Concordo, presidente. Concordo, presidente. Ministro Luiz Roberto. Eu acho que eu fui vítima de um golpe, mas... Não, brincadeira. É, pelo momento, evidentemente, é a vez do ministro Toffoli, e nós teremos muito prazer e muita honra de termos a condução dele na nossa turma. Bem-vindo de volta, querido amigo. O senhor vai para a Aureli. Aclamado, presidente. Então, ó, ministro Dias Toffoli, vossa excelência, aclamado, presidente da primeira turma para a dois dias, e a alegria de todos nós. Obrigado, obrigado, queridos colegas, querida presidente Maza Weber. Para mim, é uma honra voltada a presidir essa primeira turma, ainda tendo na sua composição o ministro Marco Aurélio, com quem muito aprendi e aprendo. E presidir essa turma com a presença de vossa excelência, do ministro Luiz Roberto Barroso e do ministro Alexandre de Moraes. Espero poder corresponder mais uma vez à confiança dos eminentes colegas e poder conseguir manter esse padrão de atividade, de atuação dessa primeira turma. Como sempre ouviu o ministro Marco Aurélio falar, a primeira é a primeira. É um prazer voltar a presidir a primeira turma. Muito obrigado. Se você me permite, principalmente a primeira, quando a presidente está com as cores, Cristal. A senhora presidente, a senhora permite só uma palavra de parabéns ao ministro Dias Tófoli pela indicação à presidência da primeira turma no próximo ano e parabenizar a sua excelência, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Cláudia. Pois não, doutora Cláudia. Então é isso. Encerrada a parte que seria festiva e agradável da nossa sessão de hoje, eu só tenho que agradecer a presença de todos, desejar um ótimo final de tarde, um ótimo final de terça-feira e declarar encerrada a sessão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto